Até 25 de janeiro de 2016, instituições privadas sem fins lucrativos de qualquer região do país podem participar do Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. É preciso que as instituições tenham desenvolvido ações bem-sucedidas voltadas à promoção e valorização de bens culturais de natureza e material. As ações devem ter aprovação e comprovação das comunidades envolvidas ou instituições que as representam. As inscrições são gratuitas. Saiba mais em dpi.ifan.gov.br